A CIDADE NO BRASIL Até quando você vai ficar se humilhando por uma mulher que não te quer mais? Quem é você pra ficar me dando lição de moral? Você não passa de uma... nocturnista? Chega. Eu fui amante da sua mulher sim. E nada que eu possa fazer pra mudar isso eu sinto muito. Mas ela não podia simplesmente te deixar naquele hospital pra ficar comigo, né? É. Mas podia me trair com uma enfermeira que apareceu pela frente, é isso? Enquanto eu morria naquela cama. Você não tem medo dela fazer a mesma coisa com você? Não. Ela nunca tinha te traído antes. Mesmo o relacionamento de você estando um lixo há muito tempo... Você acha que ela não me contava? É de ser sonso. Isso não aconteceu quando aparecia na sua vida e na vida dela e nem quando você ficou doente. A gente tinha problemas como todo casal. Mas o amor falava mais alto e a gente se resolvia... Até você aparecer. Meu filho não tem nada a ver com isso. Quem ama trai por acaso? Você acha mesmo que aquela mulher te amava? Ela ama. Ela só tá um pouco confusa por tua causa. Mas ela vai... ela vai entender. Consegue se ouvir? Consegue se ouvir? Consegue ouvir o que você tá falando? A mulher te traiu, tá com outra e você continua vindo aqui na minha casa pra vir atrás dela? Ela tá grávida. Como assim? Ela nem pode ter filho? Foi ela que te disse isso? Como assim? Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto